Com Petcar Com Petcar A número 1 em suspensão a ar no Brasil DJ Eduardo Mendes Eu nem conheço essa palavra Junto aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fefa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Inveja se espete na chave dos maloqueiros Preto tatuado, 01 dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tonto ou tá com febre Um salve, as saudações pro mano Kevin Ah, let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Ah, coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia pra sua ideia torta A joia que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o piquis vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Dá balancear com seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibir o lucro na net Quer me trombar então brota aqui na zona leste Como as famosinhas de quatro lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo marabrás Mas tem um sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, beitura no RJ Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir emite Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Vou passar visão Andar com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina Assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, nick, cat, o vento Vidrado e conta milhão Viciado em fazer refrão Let's go, inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete elas cola Eu fico quieto, que é do corre Não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Tudo na vida tem um preço E eu tô cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo Um malandro e um otário Quando os dois se tromba Dá negócio Janta no bolo ou restaurante Hugo Boys e foto no iPhone As top de Aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no Sonda Imagina agora que eu tô cantando funk O Iggy disse não pode levar pro coração As puta caro os invejosos já tem de montão Bacara rouge no perfume A florada da PUC Junta tudo pra vigar a escravidão Let's go, meu amor Cê quer gi Quando a vida não andava, relacionamento nosso encontra por aqui As mina que dá quebrada, tão tudo siliconada Até meti uma mala, hoje já não é mais assim Tá molhado nem em corte, sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém, desde menor que eu sou assim Cervejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida, mas não paga o preço Vai se fuder sem entrar no meu caminho Domingo na quebrada, estrada eu vou de carenada Tipo isca, pás piranha, elas ficam apaixonadas O talento é tudo disfarçado, fumar um com os camarada Avisa, let's go, vambora que é revoada Tipo Kevin na e-book 3, no banco de trás Se arratando a quebrada, bebê, não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho, né mano? Aí novinha, ah Elas querem fuder com nós que é chefe, rico bem novinho Banca silicone, só jogando no tigrinho Vai novinha, desce e ganha presentinho Senta pro tio dão e depois senta pro gordinho Elas querem fuder com nós que é chefe, rico bem novinho Banca silicone, só jogando no tigrinho Vai novinha, desce e ganha presentinho Senta pro tio dão e depois senta pro gordinho Fui mandar salve lá no morro, os periculoso Fui resgatar aquela bandida que hoje é giro louco Fui de chinelo igual eu tava, eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet é de jetta dos novos Vai falar mal, vai falar pá, fala que nós é louco Mas depois vai querer colar, fechar com os perigosos Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso Tem suco de maracujá pra cê tomar com o bolo Dela falou Cadu Tive no som pesadão com Dudu Let's go Triniga, brother my fool Let's go Triniga, brother my fool Deixa que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Yankee aos talibãs Pra doc e maeta muita trecha Que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Yankee aos talibãs GBA e meu mano é muita trecha Em Mica no Caribe, suíte 45 Já tem 20 jogada na espera dos meninos Tá separado 30 do show pra gastar sorrindo É let's nas abuda que trans ouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi Viu que o Brasa tá mudado e nós a cara de SP Gordinho puxa Ferrari, sentido QG dos Drak Festa da celebridade, só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine e eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de Jack enquanto o marola o beck No beat do GBR, nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Então deixa gostosa dançar pelada Subi no teto da poste, exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila com uma maluquina A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrador de cachorra Glória e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá rico, as no nacional deu uma embaçada No café futou, nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo, mega fez a sua nova plástica No bololo, restaurante, macarrão, carbonara Chintônica pra ela, chan-chan jogar na taça Let's go bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto tutu com um quilo no pescoço Vem de camburio pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Por vários anos lá fora fudeu com o gringo Depois de uma coda retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania Tá morando na Europa, vivendo de putaria Quem tem boca vai arruma, quem tem xota vai pra graça Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo esse é o novo agito Não quer mais sacudade, ela tá se prostituindo Manda foto por mensagem, se exibir, manda no vídeo Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito É o bondeiro, espera a porta GBA e tocando é foda Let's go, toca a paz gostosa Faz presença e as fachosa Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Compete car, a número 1 em suspensão a ar no Brasil DJ Eduardo Mendes Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari Hamburguini, Uros, Porsche, Atura, McLaren Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou Por isso só a gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão A ponta errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalantes Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalantes Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e eu faleceu Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com o zumbá Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início que eu era escolhido E mais um sonhador Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Não é pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo Me chame de autodidato e lembra bem Quando cês queiram minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente só vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, cara, vários equitados Isso me agrada, mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem Uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por cada conquista que não é vão Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo É de alemão No alto do beco da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonhos alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo o porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Aleman quem quer lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Hoje eles entendendo o porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Aleman quem quer lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei o amor Sinto só o da lua e vi tom de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Buscando abateiro na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Pode cê estava com a dela pau com ovo Sempre de avala lá no pé Simples, nas ideias claro que está ali Igual água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas, nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu time, no meu toque Eu sei da fuga, mas o turma é me abater de frente De novo no programa do Luiz Bach Absurdo, favelado, quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela na rapaz, isso é um campo de concentração Que eles criaram pra nós se matar Não peça e seja livre Tudo que eu quis eu tive Abre a porta e quem quis vir Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei Acreditava na melhora e mudança de vida A rua ensina pra ser líder com ela lidei Tempo difícil vem, vai, mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra Virei Entre dificuldade Cheguei Depois de baleado Mudei A melhora de vida Busquei Quando nós passou Confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Quando nós passou Quando nós passou Confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Obrigado pelo zinflamento E por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer Foi na oração O mundo Fez uma promessa Quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nave Eu peço Deus me acompanhe E a pele de Ferrari Não tiro o pé do chão Não feca a direção Eu conheci o drama face a face Nasce a bulida é o leão Puro de coração Quem não fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido, caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante, forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre, desde novo E o coração gigante, forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre, desde novo Alguns fazem fofoca, outros fazem dinheiro A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador da panela vazia Já chorei embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor desde moleque com nó na garganta Negocinhando nosso almoço pra comprar a janta Uma reza pra santa, riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente e fiz um pedido Rapaz Aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou o filho seu Hamburguino e ouro, sou cadeira Sobe a ladeira devagar É o Wesley Tamo de Porsche Lamboa Azul De Oakley Só Juju Um brinde à vida Que foi sofrida, foi varacida Pra nós conseguir chegar até aqui Eles vão sentir o poder da revolta Em ver que minhas paradas tem Eu porque mereci Mãe pode ficar bem tranquila Que as contas tá paga De presente e uma linda casa Fui vários natal na favela Que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo Com volta de diva O favelado hoje tá da melhor forma De Lamborghini passa o vários se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu Graças a Deus Se não gostou o problema é seu Passa o dinheiro Girando de giro na quebra Várias lembranças Menor pivete na favela Tô deixando o tempo Responder enquanto eles foram Tô dedicando ainda o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade quase vários condomínios Doite de sangue Minha mãe chorando sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de Deus A resposta é que Vou trazer vitória pro morrão Lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho da Ivan Fez eu chegar aqui O topo do mundo O mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Verde tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call E fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O ex-alemão favelado Que entrou pra história No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tema chega E ficam guardados na mente Descer não é pra qualquer um Olha a corda na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar, realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar O ex-alemão liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McClub Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade O uso a Ferrari Pra quem não era nada Hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito E no meu não nascia ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança que é viva Olhando pro nada Olha essa vista da sacada O maloqueiro de quebrada mudou o patamar Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldades no barroquim de madeira Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome encenada na geladeira Convivi com pouco Mas a vontade era tanta Tem uma casa da hora, não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nói manteve esperança Zé Povinho surta de ver nóis passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nói manteve esperança Zé Povinho surta de ver nóis passar Gigante que já foi miniatura de sonhador Hoje todo menos sonhada como eu tô Hoje pra minha coro sou o maior orgulho Fazendo a esperança reflete na tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emerdente Protegindo e blindado pra qualquer patifaria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorida na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador Voar sempre é sonhar Cada dia é melhor um novo dia De ter mais garra, de você lutar Então sonhe Sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM do beat e pra cá no Brasil Compete car DJ Eduardo Mendes 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pega um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça Nó que fechou o quadrado É o criminal creme O que tu fazer vai passar no rádio Nó gosta de jogar esse jogo Sujo fala com o trem mas caiu Outro alemão caiu no chão Que nó deixou enguiçado Tem vários com mar de brab Tão brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem troco pra trinto É com o que deixa furado E para de fazer música de amor Só que deixa meu legado Que quando a Maria nascer Mesmo é falar se o pai ele é brabo Muito novo na pista Vai nas conquistas Acostumado com a mídia Zero mancada no morro Sua pé no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é o pique de crime De robozão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia Tem carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa Ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra Tudo é de fato O que parece ser o que você pensa que é Puta leva de ralo Falsa amigo Usufrui e depois mete o pé Norte e marola Manda buscar o que nó quer na loja Então puxa a relíquia Vê se o menor não tá sempre na moda Clusa De time Cajós Daqui o vulgo nas costas Na street é firme É só tu pesquisar Dez carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa Ele te Ele te crepa Ele te Ele te derra Com Petcar A número 1 em suspensão a ar no Brasil DJ Eduardo Mendes Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É Que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa Eu só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? Que todas as dores poucas curaram E muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer Hoje o bonde só dá risada Sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada Sempre na rua e nunca dá mancada Cês paga de malandro é fachada Minha vida tá muito agitada Suor Todo dia eu que deixo a minha conta forrada Oh, oh, oh Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão sem perdão e sem medo Deus me guia E nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu me decidi no dia que eu vi Você manda mensagem Pra um cara que dizia ser amigo Mas sei que não é verdade Pra noites escuras ou no sol intenso Eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo Com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas Você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei Que eu não precisava de você Nada pode me parar Eu te falei sua puta Hoje nós faz milhões Mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, vem que te machuca No sofá da sala Te deixa malouca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Crime na cavala Eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já bolei mais de uma vela Sim, a minha distração Mas eu não vou voando na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse golpe Eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair É o Murilo e a LT 2024 Todo mundo eu tenho ouvido Com Petcar DJ Eduardo Mendes Manda os troféus, manda os reais Chama algumas que certa demais Em janeiro contei uma folha Que deixa o preto de um jeito sagaz Se quer curtir, tá com MC Louca de bala, tá na adrenalina Eu sei que tu e ela é rica Mas a minha goma tem gin e piscina Entra no clima sim Gosta sim É livre de Lamborghini Com a polo da La Corte Pus, bota a cara do crime O Miami é café, tá te leva lá pra Paris 4M é outra fita É tudo que sempre quis É clara lá na receita E hoje vai deixar farise Vou rasgar sem cara no baile Tipo jogador raiz Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Olha só como o tempo passou É que os moleque brotou de rohó Ela só quer dinheiro sem amor Que nem vinho, cada vez tô melhor Foi o ringue, o GP que me contou Em janeiro é só lupa da O O doutor, a remessa, let's go Traz um KG do mel, tipo os menor Tira foto com cinco na piscina Beat bunda pra cima Pique Ronaldinho Facinho elas entra no clima Fazendo dinheiro cura cicatriz Jogador cara, eu tô que nem Lebron Preto com notas fazendo refrão Eles achando que eu virei maçom Branca pula no colchão de algodão Boqueta Zé Bovinho querendo a receita Recalcado com inveja na seita 4M na pista no topo da lista Se teita contra você teita Zé Bovinho querendo a receita Recalcado com inveja na seita 4M na pista no topo da lista Maloqueiro original Empenhado no que faz Parasita passa mal Porque nóis conta demais Na mansão vai rolar A fita tem bebida e piscina Parte gosta dos bandraque Que toma sem tocar ninja Sempre essa trouxe do baile Uma loira e uma índia Assaltei elas no S No melhor dia de quinta Uma era Manuara Outra era Carioca Trampada naquela casa Mais famosa da Samosa Igor Guilherme meu chegador Forte abraço do G-Life Look menor visionário Mostra como toca o baile Preto chique iluminado No Z4M vibe Na mansão jogado Vida de empresário Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando O plano é cinco Vagabou da pacada capanga Tipo índio nessa lancha Eu tô cheio de lança Marolacas do salseiro No hotel em Bahamas Desfrutar da vida boa São vivos da fama O foco é o cofre Se tem nós Nós vai chegar chegando De negócio O meu propósito É mansão em Orlando Não entende a minha mente Acha que eu tô brincando Então dois mil e vinte e quatro Como eu conquistando Me falando em conquista Pra me é bom satisfar Meu stories do Higgy rogando É momento em momento Momento é do bonde O negão é o melhor do ano Quantas putas jogando Meus MC tá no palco trampando Meu bololo Meu dinheiro girando Do Daniel Continuo contando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar furrando Já desliguei meu celular E tô me embriagando Diz aí qual é o plano Me angra esse ano Já desliguei meu celular E aí pega a força que é real Diz qual é o plano Que nóis tá com a marcha Tô sem juiz E hoje eu não volto pra casa Onde nóis tá As puta faz questão e passa Tipo aonde tiver fogo tem fumaça É os quatro M Te pega e te mostra Como se vive Tem quatro Pouca jogada Dentro do carro do Higgy Me fala quatro coisas Que tu quer Qual é teu fetiche Que você fica de quatro Depois que eu te dou rachiche Cê vem Como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara Ela quer luxo Se tu chegar mais perto Eu te puxo E como se fosse um beck Te trago pro meu mundo Cê vem Como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara Ela quer luxo Se tu chegar mais perto Se tu chegar mais perto Eu te puxo Como se fosse um beck Te trago pro meu mundo 4M 4M Hey, imagina eu fosse nessa, parceiro E aí, bordinho Cheguei Estampado na cara É a volta de um menor Que já sofreu Fala na minha frente Me diz que o culpado foi eu Só indecisão Machucou meu coração Vou me revoltar com as puta Mas não diz que eu não te avisei Era só o menino querendo uma vida de rei Era só o menino querendo comer Essas puta que eu nunca comia Me diz que tu não sabia No fundo, no fundo você queria Tu queijou o mundo, eu te dei Mas o mundo, garota, pra tu não foi suficiente Suas ações todas tem consequência Fiquei rico e não perdi a essência Se eu falar pra você que eu tô feliz Te vendo, eu curti nas baladas da vida Tô mentindo Quer um ódio guardado no pedo Que eu nunca demonstro E meu ego Tá dizendo pra mim Que a minha idade vai me levar longe Mas é cria não tem medo dos homens Puta na escola O plano é o seguinte Tipo o Rian vou virar uma lenda Vários milhão e um bocado de ganga Nova nave na garagem Passou uns KM Traz outro e essa aposenta Eu quero ver quem aguenta Roncaria nível A Tipo o Romário eu vou fazer três gols Despreocupado até sem treinar não dá nada Nós ganha na raça, nós bebe na taça 4M massa Vida rica, vida rasa, vida luxuosa nós gasta Muito ouro no pescoço Meu vício é fazer dinheiro Janeiro eu já contei um troco Quem fez fez isso O plano é o seguinte Tipo o Rian vou virar uma lenda Vários milhão e um bocado de ganga Nova nave na garagem Passou uns KM Traz outro e essa aposenta Diz aí qual é o plano que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular, tô me embriagando Diz aí qual é o plano que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular, tô me embriagando Ficando snob, deixando subir pra cabeça Tá postando história, achando que eu não vou ver Suas intenções, eu já sei desde o começo Não liga pro amor, só quer sensação de poder Tá ficando snob, deixando subir pra cabeça Tá postando história, achando que eu não vou ver Suas intenções, eu já sei desde o começo Não liga pro amor, só quer sensação de poder Se eu tô triste o Rian me chama pra mais uma revoada E o RIG na boca das puta é o mais falado Não é Rijato, PZ, comi todas, não deixa pra ninguém No Twitter um S, próximo, tu mais comentado Qual é, qual foi, diz que tanto faz Tô puto no monte, vou neve atrás Meu coração é terra que ninguém pisa Fala de nós que sabe que vai da mídia Diz aí qual é o plano que eu vou chegar Já desliguei meu celular, tô me embriagando Tô com dois puta fumando, tem uma me mamando Essa piranha que é fudeu, mas já tem outro Nave na pista, beca e na seda Uma me mama e a outra acende Dentro da ponte, cozinho do lacrado, ela engole tudo e não suja o tapete Já apresenta a tropa do sem amor O viço dos menor é ter milhão Umas grama, umas grama e umas doses Alguns trutem um caminhão de puta já tá bom Que nós é pé na porta, desenvolto Depois da let's go, fiquei ricoso Mas vejo se comete a bar de soco Papiranha, safária, giro louco Então se envolve Que tu já sabe o procedimento, acalma o coração Zero love Só não vai se apegar na pegada do vilão De quebrada tô com o tubarão Tanto hit que ele fica tonto É máquina de fazer esse front Tipo Igor Guilherme, nosso monstro Tipo Igor Guilherme, nosso monstro Tipo Igor Guilherme, nosso monstro Tipo Igor Guilherme Eis aí qual é o plano Que eu vou chegar rotando Já desliguei meu celular, tô me embriagando Tô com duas puta fumando Tem uma me mamando Essa piranha quer fuder, mas já tem outro plano Bolsa da Gucci, tênis da Gucci Quer revoada, se joga em jacute Quero o blue level, não o absolute Aperto o cinto da nave Mais de duzentos na margem Veio preto, trajado de Nike Todas branquinhas se abrem Eu ando charrado de rachixe Hoje o plano é quatro na suíte 4M é claro que é hit Murilo LT que tá no beat Aperto o cinto da nave Mais de duzentos na margem Os plano é revoada Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular, tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular, tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular, tô me embriagando Diz aí qual é o plano Eu vou chegar voando Já desliguei meu celular, tô me embriagando Todo mundo odeio ir Todo mundo odeio ir Aperilha LT Todo mundo odeio ir LT e Buri Todo mundo odeio ir Aperilha LT Brooklyn, mil novecentos e setenta e nove Aperilha LT Todo mundo odeio ir Aperilha LT Todo mundo odeio ir Com Petcar, a número um em suspensão a ar no Brasil DJ Eduardo Mendes DJ Claré É aquela fula achando que meu colo é ponto turístico Eu adoro ritmo Veio de Dubai Nota 10 do seu currículo Quem marca essa vaidosa é o card de Dubai Olha eu sou mineirinho Bem calmo, bem novinho Meu senhor age em mim Believe de Zé Povinho É que em 2024 eu tô diferente Tô mais regente, gostosão demais Ontem passei lá no viúto Pra purir minhas lentes Minha conta como plug size Minha coroa ontem me ligou Me falou alô, alô Filho tenha juízo, tô indo pra Salvador Tipo o Michelle Obama sabe que eu sou roncador 4M né bê? Troca um papo amor Vai honey, chama o 4M, faz completo chefe É isso baby É isso baby, tá certa Se joga na nádia, esqueci o corpo de atleta É isso baby, tá certa Junto com as amigas, sabe que hoje vai dar merda É isso baby, tá certa Se joga na nádia, se joga na nádia, se joga na nádia Se joga na nádia, esqueci o corpo de atleta É isso baby, tá certa 4M Vou relatar algumas fitas Só pensando em alguns fatos Hoje eu postei algumas fotos de negócios Só quero distância dos falsos Lucrando muito com meus sócios Muitos querem ser um dos nossos Piranha joga na cara Quer que eu te chame de beber Só quer ser bancado e não sabe como dizer Só uso ouro ou rosê Tá escrito na sua testa tudo aquilo que tu quer me fazer Se tu viver só 1% da minha vida Não vai se arrepender Se por um dia foi escolhida Com certeza só vai me agradecer Só por favor não dá de louco A gritou tanto ficou rouca pra tentar me esquecer Cê fala que eu não valho nada É isso aí você tá certa É isso baby, tá certa Se joga na nádia, esqueci o corpo de atleta É isso baby, tá certa Junto com as amigas, sabe que hoje vai dar merda É isso baby, tá certa Se joga na nádia, esqueci o corpo de atleta É isso baby, tá certa Junto com as amigas Todo mundo odeia o riga Até ouve um rumpo da lambo Uruz huracã pra minha verdadeira Eu compro pra mais 300 carros Tomando sinal que eu canto Acho que é isso que significa sonho SP, capital da flor e das puta Ela tá querendo dar pros truta Olha nós aí, mais uma vez trazendo as puras Isso é fato né Claro, ela cortou o nosso Nós segue fumando dry ice Meleca skank Vermelho no olho da pate Revela o sembete Estampado na cara dela Que quer tapo bonde Vai sentar pra tropa do R na Uruzorante Cê tá lexando que cê é doce Minha fi, eu só quero sex Conhece os 4M, a tropa dos come quieto Miami é cafeta e te leva pro lugar certo Na mansão do Tuto, televisão desce do cinto E as gatona isso aí Muito louca de doce Com os carinha que mora logo ali Tem influência, empresaria, MC Até tem jogador Desliga o celular aí pra não dar trave fio É isso baby, tá certa Se joga na nádica e seu corpo de atleta É isso baby, tá certa Junto com as amigas sabe que hoje vai dar merda É isso baby, tá certa Se joga na nádica e seu corpo de atleta É isso baby, tá certa Junto com as amigas GJ planer Com Petcar DJ Eduardo Mendes Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Tão vem jogando avanço Pique passista e o malandro Intimista ela rebola e eu vou batucar E se pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E se pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Soprando fumaça pro ato do lado de lá Nói tá com o plano montado para decolar Pica, pica, chate, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Tão vem jogando avanço Pique passista e o malandro Intimista ela rebola e eu vou batucar E se pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E se pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Compete car A número um em suspensão a ar no Brasil DJ Eduardo Mendes Cê solteira tá na moda por isso Ela não quer se apaixonar Nem vou mandar mensagem Pode desgrudar do celular Se eu te contar com quem eu to andando É quase certeza que cê vai brecar Só moleque sinistro Viciado na arte de gastar Garota cê quer fuder cê toma Quem era puro não tá aqui Na hora parece que incorpora Se contorce no parado sorri Vai gatona mentir pra mim Que aqui tá só a gente Você rebola tanto Se passa seu quadril tá carente Seja reflete Seja inteligente Minha cama é igual king size Enquanto uma senta a outra não sente Olá moça Tá chegando a hora de eu morar nas suas coxas Ando entusiasmado com o gingado dessa polpa No live no salto e na bolsa Louca na madruga toda solta Procura vibe SP Cê quer tem Baby vem Hoje é show do vega e chama as amigas também Lamborghini Urus hoje virou mato na minha banca Toma esvairofe essa beat fica tonta Amanhã do céu azul Sai da norte fui pra sul Desmenino tá com pacote PH tá de juju Sobrenome da bandida Sem sensualidade Ela se olha e se sente Mais gostosa da cidade E o pior que eu também acho Mas quem sabe tudo é fácil Mas agora deu minha cota vida de serenidade Fica na mente pra me Que aqui ta só a gente Você rebola tanto Ou se para seu quadril ta carente Fetié Reflete Oически Seja inteligente Minha cama é igual King size Enquanto uma senta a outra não sente Fica na mente pra mim Ou se para seu quadril ta carente Fetié Reflete comigo Seja inteligente Minha cama é igual King size Enquanto uma senta a outra não sente Tá chegando a hora de eu morar nas suas coxas Ando entusiasmado com o gingado dessa polpa Luí vi no salto e na bolsa Louca na madruga toda solta Mais uma vez Nós dois se tromba no outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez DJ Eduardo Mendes Perfeita, pede de batida, cara de princesa Mas você até onde sua onda vai Cuidado com o pido, eu tô correndo o perigo Até o infinito ela transar demais Tu não sabe meu nome, mas vai conhecer meu fungo Que esse perfume da Chanel me deixaram maluco Eles queimam a largada, mas eu que te deixo nuca Sua bunda é igual meu carro, geral te olha na rua Bota esse salto da Yves Saint Louis Mostra pra ela quem manda nessa porra Tá igual a eu gostar dessa vida louca Queria ser o beck pra ficar na tua boca Vou botar grife nesse rabo, vou te encher de joia Vou te mostrar que a vida cara é pra nós dois agora Tu não merece um jogador que te deixa de bola Você merece estar do lado de um negro fora Mais uma vez te vejo tirando a roupa Pessoalmente ela é melhor que na foto Mais uma vez eu beijando tua boca Fumando maconha e fazendo outro copo Mais uma vez Sua onda vai Cuida do cupido Eu to correndo perigo Até o infinito ela transar demais Uma tigreza de unha preta e o olhar hipnotizante Bolsa da Gucci mais um corte naquela champanhe Viva intensamente a vida Que amor é só de mãe Comunicando as a mim Só as louca te acompanha Hoje tá com mal malandro Não vai ter crise Ela sabe como é o jogo O andamento Conhece várias opções E hoje tá pro crime Quer postar foto com a legenda Procedimento Semana inteira de aeróbico e agachamento Pra vincente Pra maloqueiro faz um treinamento Já sabe que isso não passa de um mero momento E amanhã o foco volta pro rumo no vento Dinheiro no bolso dos nossos Trata em bons negócios Minha caminhada escrita com letra de ouro Agora eu lucro até no ócio Mas vindo distraço Toda sexta-feira ela quer vir me dar de novo Multistroda na favela é ima de xeré Disponde várias carenades É só escolher a cor De cilindrado a escapamento Aqui nós tem de sol Hoje você vai rebolar na garupa do motor O brau falou que de pensar em matar Já matou Hoje ela vai ser fatiada Assim que ela deitou Na cama com o espelho no teto Ela já confirmou Que ela ama fazer amor Mais uma vez Nós dois se entramos no hotel a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita Pente de bandida Cara de princesa Mas você até onde sua onda vai Cuida do cupido Eu tô correndo perigo Até o infinito Ela transa demais Ela fez a unha Depois colocou o melhor batom Foi embora com meu moletom E pior que é o que eu mais gostava Ela fez a unha Depois colocou o melhor batom Foi embora com meu moletom E pior que é o que eu mais gostava Eu não sei Se eu te mereço Mas eu tive que pagar o preço Virou minha cabeça do avesso Mas eu sei Que se eu errei Fui humano Juro não tava nos planos Que eu iria me apaixonar Ela fez a unha Depois fez o cabelo Se olhou no espelho Só entra na disputa se for pra cá Mais uma vez Nós dois se entramos no hotel a seis Vai lembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita Mete de bandida Cara de princesa Mas você até onde sua onda vai Cuida do cupido Eu tô correndo perigo Até o infinito Ela transa demais Papo reto, cachorro DJ Victor Sempre vai ter aquele pra falar pra você não ir, tá ligado? Pra não mandar marcha Pra ficar em casa Que é o melhor a se fazer Esses aí vai ter num mundão de monte, parceiro Mas essas ideias diferentes, tá ligado, mano? É daquele mano que fala pra você acordar cedo Daquele mano que fala pra você que o papo é de mudança de vida, tá ligado, cachorro? Combat Car, a número um em suspensão a ar no Brasil DJ Eduardo Lentes Criado no quintal de barro, no mato cerrado Numa cidade onde até hoje não chega internet Cerca de quinhentas pessoas na população Sem água limpa na torneira igual cês tem no prédio Minha história vai servir pra ser motivação Menor que vendia pão e capinava mato Dobrou joelho ajoelhado, pediu pro mestrão Senhor só me proteja que eu vou meter macho Hoje olha lá só quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo que é papo de mudar de vida Papo de a hora vai subir outra carretinha O que eu fiz de foi pão e água ele deu muito mais Continua velha luta hoje plantando a paz Eu lembro a noite na madruga dentro do barraco Eu e meus mano no colchão no chão todo alagado Hoje olha só lá quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo que é papo de mudar de vida Uma hora sabe outra carretinha Olha só quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo é papo de mudar de vida Uma hora sabe outra carretinha Menino de ouro de nome Diogo Distribuindo caminhões de superação Menino do morro sofredor do povo Que veio do pouco sonhava em ter condição Antes de ter mansão e a fone dos novos Já teve sem celular e sem ter colchão Tem até quem por mim vê no conforto Duvida que um dia dormi no chão Mas foi a fé na oração e o todo poderoso Que fez minha vida mudar e mudar de várias Quem diria um favelado de carro valioso Através de infartil com setapos Vim de longe pra mostrar que o poder da esperança Faz um sonho ser realizador 305 no meu vulgo Todo dia vivendo tipo aniversário Festa na favela Diogo e seu comboio de nave zera Ai meu Deus quem me dera Ganhar um foguetão Através de moedas Festa na favela Diogo e seu comboio de nave zera Ai meu Deus quem me dera Ganhar um foguetão Através de moedas Desde 2013 cês acham que tem azeite E é só buquê de flor Mas ninguém quer passar o que o sofredor passou É papo de mudança de vida Acredita que na chegada é sem espinhos eu vou Nunca tive medo do incerto acertou Por dar uma goma pra minha mãe gigante Tô aonde o tu pois trabalhei bastante E com o pensamento vejo a vida mudou Eu e meu sonho nas madrugadas Sempre dinheiro faltava Mas com a proteção de Deus Vai chegar quem for disposto Quem cedo lava o rosto E das raiz não se esqueceu Rema, remei contra a maré Ô minha baia eu vou voltar Com atitude, foco e fé E a carreta da vitória E a ração do dia Não desanima E a ração do dia Nunca, nunca Para de lutar Eu só tenho a agradecer Por tudo que Deus me deu Mas tive a força pra vencer Não esqueço dos que já me desmereceu Ô mãezinha o mundo é grande que é nosso Eu vou ir buscar Acredito que chegou minha chance de fazer o jogo virar Eu já passei muita vontade Enjurei da minha x5 Eu vou voltar até a x6 E com duquesa e tumildade Então inveja o amiguinho Vai no corre de vocês Conheço todo mundo Mas ando sozinho Eu sempre mantive Minha perna à toa Chegou minha vez Da minha vida Ninguém sabe então de pausas é povinho Se eu acerto eu estoura boa Viro fazendeiro Com cinquenta eu fiz um milhão Parece até brincadeira Então traz o meu brinquedo Que eu vou pro pião Se eu acerto eu estoura boa Viro fazendeiro Com cinquenta eu fiz um milhão Parece até brincadeira Então traz o meu brinquedo Que eu vou pro pião Vamo lá fora mãe Que eu quero te mostrar O foguete que lancem bem louco Quem fechou me acompanha Nós faz chuva e champanhe Só pra comemorar nosso esforço Tava duro e a pé Só eu e minha fé Pra poder dar multa no busão Lá no bar do tio Zé Salvava no café Minha mãe só deixava o do pão E do pouco eu vim Sobrevivi Hoje provo como Deus é bom Ninguém mais fez por mim Se eu não fosse por mim Ia ser só mais um no mundo Foi na entrega da cegonha Que eu me consagrei Pra quem acha que era só uma toma pra vocês Carro do ano Já não lembro quantos eu mandei Mas me recordo da Bahia Tempo de escarcez Olhei pro céu e disse glória Ah Tu te encontro com a minha vitória Ah Hoje de nove nós decola Sou zero e não é de agora Ah Olhei pro céu e disse glória Ah Tu te encontro com a minha vitória Ah Hoje as nove nós decola Sou zero e não é de agora Nas bandas da Bahia onde tudo cube o sul Eu inocente ainda nem pensava em voar Só menos e que a vida fojou através da dor E as engrenagens pouco a pouco Veio a se encaixar Passei vontade mas a fome açoitou minha vizinha O gás acabou Fogueira foi a solução E minha véia partilhar o pouco que nós tinha Me ensinaram que riqueza é dividir o pão Eu também vi Abraços e tapa nas costas Propostas indecentes Pra uns irrecusáveis Não me inseri Nesse mundo que devasta E transforma minha gente Em soldados descartáveis Cada quarto corre né Segue o livre arbítrio Uns matou do mói É todo dia isso Já me vi de pó e junta nos prejuízo Se tá ruim meu bom Recorre a Jesus Cristo Que mesmo sendo um pecador Ele me amou Me ama e ama você Verdadeiro amor Se o mundo te faz sofrer Um conselho eu te dou Quem por nós morreu na cruz Estará tua dor Sei que pra alguns riquezas é grana Não posso julgar Tô na cautela Ouro e fama não vão me arrastar Não sou exemplo Vejo vários e me se espelhar Ou seja se eu errar Um monte vai me acompanhar Que mesmo sendo um pecador Ele me amou Me ama e ama você Verdadeiro amor Se o mundo te faz sofrer Um conselho eu te dou Quem por nós morreu na cruz Estará tua dor Sou grato a Deus Toda essa jornada Sei que os foitos permanecem em pé As orações da minha mãe não encosta Voltificou e aumentou minha pé No começo ninguém me dava nada Pensaram que eu ia ser um zero Mas não me deitou na minha quebrada Matei no peito e mostrei como é Se eu chorar é de felicidade Quando eu sofri pra alcançar o ódio Sou da Bahia, pequena cidade Onde a esperança difícil se acha Hoje eu me pego, penso no passado Lembro de momentos que eternizaram Se eu tô aqui É que foi Deus que escreveu o legado E hoje é na feira Nós de bobeira Traí de dor Nós buscou impossível Hoje é na feira Nós de bobeira Traí de dor Nós buscou impossível Orei pra Deus mudar minha vida Eu lembro na minha correria O pai nunca me deixou só Me despedi chorando Falei pra minha veinha Vou deixar minha Bahia Pra te dar um mundo melhor Desde 2012 Até hoje eu tô na luta E nessa minha labuta Eu fiz o meu jogo virar Meu coração tem sede de vitória E quem fez parte da história Agora comigo vai poder desfrutar Sou mais um vencedor Meus dias de luta Motivado pelos sonhos Mais sinceros de um menino sonhador Um coração puro Vale mais que diamante Meu sorriso faz eu me esquecer da dor Agradeço ao pai Por hoje ter o que eu não tinha Mudança de vida Em troca de alguns trocados Um sonho de infância Que no meu Brasil não tinha Trouxe do estrangeiro Golf R azulado Deus é bom comigo Me deu pão de cada dia E no país Entrego a carreta de carro Sigo meu caminho Não temo mais o futuro Porque tô colhendo frutos De batalhas do passado Hoje era o que eu não tinha Na 얼굴... Hoje olha só lá quem diria Moleque Jonze Tocando macha na zifa Já deu papo, papo de mudar de vida Uma hora sabia outra carretinha Olha só quem diria Moleque Jonze Tocando mancha na zifa Já deu papo, papo de mudar de vida Uma hora só vi outra caete Com Petcar DJ Eduardo Mendes Fala comigo, vadia, qual é o seu desejo Já vi essa cena na vida e nem foi déjà vu Tem esse cash no bolso O que seria do dia azul Se não tivesse eu, dia chuvoso Vai na fé, tô na fé É questão de honra, né? Norte a sombra igual bruxas de blé Nós tá vendo de onde eles vier Mas nessa porra de cash tá sempre causando discorde Mas nessa porra de cash tá sempre caindo no caixa da gang Mano, isso não é um teste se a vida é de prova os amigos mantêm Jogando o quê? Jogando a vibe ela sempre pergunta da onde isso vem Vem a fumaça subindo ela sabe que quem tá passando é o trem Bem me quer, mal me quer Quem tem boca fala o que quiser Pra ganhar uma atenção qualquer Pra ganhar a atenção de uma mulher Sabe o tipo que esse irmão não é Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo vadia qual é seu desejo Fala comigo vadia qual é seu desejo Vem na galha, põe um pouco mais de grave Põe um pouco mais de racha e na cuia pra eu chapar Mais um pouco dessa barra, pra ver se eu vou acordar Toda a fumaça do meu pulmão jogo pro ar Que ativou, joga pra cima Ela, lobo, tá no salto Preta no pique da isa Não vou machando e põe um machinho É assim, diamante no meu dedo mendim Sempre travado, mano, tem a menlin Não é fixação, nego, não é jipe Pego a Gucci, não cabe de Pra me exibir A BM5B Ela goza, quer mim O desejo dela é isso Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo, Vadia, qual é seu desejo Fala comigo, Vadia, qual é seu desejo Qual é o seu desejo 15 da cura Compete car, a número 1 em suspensão a ar no Brasil DJ Eduardo Mendes Vem desestressar Vem desestressar Que eu quero você desestressar Nós dois juntinho em algum lugar Se eu tô contigo em um beck E eu nem ligo pro caminho Uma garrafa de vinho Transar gostosinho Olhando o céu Ela é cruel Aonde nós estiver Nós faz virar motel Amo o perigo Por isso foge comigo Te digo Seu corpo virou meu abrigo O que é que nós, o que é que nós vai fazer Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apê Ou maresias pra ver o mar Onde quer conhecer Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter Fala aonde você quer me dar Vou pôr devagar que é pra não te machucar Se sinta à vontade quando quiser gritar O tempo não volta então vamos aproveitar Vem desestressar Vem desestressar Que eu quero você desestressar Nós dois juntinho em algum lugar Vamo assaltar toda essa loja E ganhar dinheiro E gastar todo o lucro essa noite Vamo transar à beira-mar Sem preocupar com o homem Viveu hoje Nós dois juntos Chapado de skunk Te faço a proposta pra desestressar 24 horas nós pegando fogo Na cama de quarto ela pede de novo Pede que eu boto e eu boto gostoso Rebola de um jeito que ninguém faz E quando vai embora tira minha paz Te trago um vinho, um beck e pronto Nós em casa ou em qualquer casa Mas vira motel E se você deixar eu Te levo pro céu Te prometo sou seu Vagabundo na cama Aquele que fode não gama Aquele que escuta seu drama Por isso relaxe velho Vem desestressar Vem desestressar Vem desestressar Que eu quero você desestressar Nós dois juntos em algum lugar Me diz o que Que te faz tão especial assim Talvez seu lado perverso Sei lá Só vibe é foda A tela do telefone pra baixo B pra não ver as horas Compromissos eu só tenho com você Com os outros não importa Então É difícil mas nós faz fica fácil Diz quem atura seus dramas Fora as paredes o quadro Quer desabafar te ouço Tá estressado eu te acalmo Só fica calma na loja Fala o presente que eu te trago O que você quer daqui Pede no ouvido do teatro Se quiser dividir umas ideias Nós troca um par Pode ficar tranquilo Eu vou agir conforme o combinado Fala sobre problemas Canta demais Por me agarrado Vem desestressar Vem desestressar Vem desestressar Que eu quero você desestressar Nós dois juntos em algum lugar Foda . . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto